Se você sonha em estudar moda e design em uma das escolas criativas mais tradicionais do mundo, provavelmente já ouviu falar no Instituto Marangoni. Conhecida no mundo inteiro, a instituição é referência quando o assunto é criatividade, moda e arte. Ficou curioso para saber como estudar no Instituto Marangoni? Então continua assistindo o vídeo que eu vou te contar tudo sobre essa instituição inspiradora. O Instituto foi criado em 1935, em Milão, pelo Giulio Marangoni. Ele era um estilista renomado que tinha o sonho de criar um ambiente para ensinar moda de um jeito diferente. Em 83 anos, a escola já formou 45 mil profissionais do mundo todo. Hoje, o Instituto forma mais de 4 mil estudantes por ano, de 107 países. Já tem escolas em Paris, Londres, Florença, Xangai, Shenzhen, Miami e Milão, onde está sua sede mais antiga. O Instituto possui várias opções de curso para quem quer estudar lá. Curso de graduação de 3 anos, pós-graduação, mestrado e cursos de curta duração de 2 semanas a 6 meses. Alguns dos cursos mais famosos oferecidos por lá são... Fashion Design, Fashion Business, Social Media for Fashion, Fashion Photography, Interior Design e Vision Design. Mas a lista é interminável. E depois da difícil tarefa de escolher o seu curso, vem a missão de escolher a cidade onde fazer. Em Milão, o Instituto fica no coração da cidade, do lado da Via Monte Napoleone, onde simplesmente estão as marcas de luxo mais incríveis do mundo. A escola mistura o antigo com o que há de mais novo no design contemporâneo. Em Paris, a escola fica no 8º distrito, pertinho da Praça da Ópera, onde ficam as Maisons de Chanel, Hermès e Lanvin. O que é muito bacana porque alguns dos professores de Instituto trabalham em algumas dessas marcas. Em Florença, a escola fica em um prédio histórico, pertinho dos museus da Gucci e Ferragamo. Em um cenário perfeito para se aprender moda e arte. Miami é a sede mais nova da escola e a primeira nos Estados Unidos. Ela fica no Design District, um dos principais destinos para os amantes de moda, arte e design na cidade. Em Londres, o endereço do Instituto não poderia ser melhor. Shoreditch, a área mais escolada da cidade e berço das tendências mais inspiradoras na arte e na moda. E além de estudar com os professores mais preparados, os alunos têm a oportunidade de vivenciar toda a efervescência cultural da região. Já em Xangai, o Instituto reúne a tradição italiana com a tecnologia e inovação do mercado asiático. Com cursos em design de moda, merchandising visual e varejo, esse é o lugar para se antecipar para o futuro. Vizinha Hong Kong está a sede do Instituto em Shenzhen. A escola oferece um aprendizado baseado na tradição europeia, aliada à cadeia industrial asiática. Incentivando a inovação e a criatividade dos alunos. E isso tudo em um dos cenários mais fantásticos do mundo. É isso, espero que eu tenha te ajudado a conhecer um pouquinho mais do Instituto Marangoni. Aqui na descrição tem um link para você ficar sabendo um pouquinho mais sobre os intercâmbios para lá. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente logo te responde. Não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho